E desde o anúncio das novas regras para a taxação da poupança, muitos investidores não se desgrudam da calculadora. Os poupadores querem descobrir qual o melhor investimento se as medidas do governo forem aprovadas pelo Congresso. A conta é complicada, mas o resultado é simples. Para a caderneta de poupança com saldo abaixo de 50 mil reais, não muda nada. Será cobrado imposto de renda apenas sobre o rendimento de quem tem saldo superior a 50 mil. E quem é poupador deverá ficar atento à variação da taxa básica da economia. Pela proposta, cada vez que a Selic cair, o imposto vai aumentar. As medidas são para evitar que os rendimentos da poupança não fiquem mais atraentes que os fundos de investimento, que rendem menos quando a Selic cai. O medo é que os grandes investidores dos fundos migrem para a poupança e criem um desequilíbrio no mercado. Deixem de comprar títulos do próprio governo. Mas para o vice-presidente da Ordem e dos economistas do Brasil, a redução dos rendimentos da poupança será tão pequena que dependendo das taxas cobradas pelos bancos e da queda da Selic, o fundo ainda vai ficar em desvantagem. Eu acho que ele não vai incentivar ninguém vir para a poupança. Também não vai incentivar muito o cidadão sair, aquele que tem acima de 50 mil. Mas, por outro lado, aquelas pessoas que têm aplicação em fundo de investimento, cuja taxa de administração seja superior a 1,5%, esse pessoal é candidato potencial para sair do fundo e vir para a poupança. É inaceitável que a gente tenha ainda hoje no mercado taxas de administração de 3% a 4%. Pelas regras atuais, o investidor que tem na poupança R$ 70 mil ganha R$ 371 por ano. Pela nova regra, o lucro será de R$ 365,50. R$ 5,50 a menos. Numa poupança de R$ 100 mil, o rendimento, que hoje é de R$ 530,00, cai para R$ 516,25 em 2010. Queda de R$ 13,75. E a poupança de R$ 200 mil, que este ano deverá receber R$ 1.060, vai cair para R$ 1.018,75 em 2010. Perda de R$ 41,25. As medidas ainda precisam ser aprovadas no Congresso Nacional e só entrariam em vigor no ano que vem. Para especialistas, o tempo que resta é uma ótima oportunidade para o investidor reavaliar seus ganhos e buscar outras opções no mercado. Ele tem duas opções interessantíssimas que vão proporcionar a ele um rendimento maior que a poupança, portanto maior também que o fundo. Uma é aplicar em CDB, Certificado de Depósito Bancário. E ele tem uma outra opção, que é a opção de se aplicar em títulos do governo, que é aquele tesouro direto que o cidadão aplica na casa dele via internet. O ministro da Fazenda Guido Mantega acha que o país reagiu bem ao anúncio de que poupanças acima de R$ 50 mil pagarão imposto a partir do ano que vem. Mantega também esclareceu que possíveis deduções no imposto de renda sobre aplicações financeiras dependerão da queda na taxa básica de juros à Selic. Se houver queda da Selic, nós estaremos no ano de 2009 reduzindo o imposto de renda para as demais aplicações financeiras, não é só fundos de investimento. E ela será proporcional à queda da Selic, de modo a manter a conveniência de continuar havendo aplicação nesses fundos, para que não haja uma migração para poupança. Então, por enquanto, não há necessidade de uma definição, porque não há queda da Selic. Está em nosso estúdio o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Mário, ontem, quando o ministro Mantega anunciou a mudança na poupança, eu fiquei com uma leve impressão que ele não estava muito à vontade. E essa impressão, ela se tornou mais forte quando até achei que ele se confundiu, se embananou diante de perguntas de repórter e não soube dar a resposta com clareza. O que explica isso? A Elidia, o Brasil que nós conhecemos, o edifício econômico deste país, não foi feito para juros modestos, para juros baixos. A tradição, mais de quatro décadas, na verdade, é exatamente o contrário. O governo, para poder carregar o peso da dívida pública, da ineficácia, paga taxas que estão sempre entre as duas, três, quatro mais altas do mundo. E agora, que depois de várias gestões, de um trabalho de, digamos, de reordenação das finanças públicas, começa a ser possível divisar uma nação com juros normais. E aí vem a encrenca. Por quê? Porque o juro dos pobres, o juro da caderneta, sempre foi o piso. O juro composto é 7,2% ao ano, mais inflação. Esse é um juro altíssimo. E, no entanto, sempre foi o menor de todos. Os pobres carregaram um saco de sal, ao longo de quatro décadas, quando quem aplicava mais, emprestando ao governo, recebia, fora a inflação, 12% e até mais ao ano. Frequentemente mais, até 25% ao ano. Então, aquilo que era o piso, aquilo que era um calabouca para os pobres, está virando um problema. Por quê? Porque não existe modelo econômico racional em que há tabelamento de rendimentos, tabelamento de juros básicos. Portanto, o Brasil está diante de um impasse que requer umas medidas, várias, que implicam em alterar, colocar de pernas para o ar, revirar um modelo que tem 40 anos de estrada. Bom, eu estou com a impressão, então, que o que foi anunciado ontem apenas contorna o problema, não resolve o problema que está passando. Essa impressão fica mais forte ainda e o abacaxi está sendo também repassado para o próximo governo, uma vez que começa a valer no ano que vem a mudança e somente em 2011, aqui até o cidadão comum vai sentir no bolso o significado dessa mudança nas regras da poupança. Perfeitamente de acordo. Este governo está chegando agora no seu quinto final. E esta é a primeira vez em que uma questão de grande impacto tem uma solução, ou pelo menos uma tentativa de resposta, que é típica de perfumaria. O problema foi jogado para adiante, não há disposição, e ficou claro isso, de enfrentar a questão real. Então, o Brasil está entrando naquela fase de aguardar o próximo mandatário. 2011, essa questão, espera-se, possa ser enfrentada seriamente. E será uma questão política formidável, porque a poupança é exatamente a forma, o colchãozinho, a forma de guardar um pouquinho, usada por dezenas de milhões de pessoas. Formidável no sentido de fantástico ou de horrível? De horrível. Obrigada, Mário. Uma boa noite. Boa noite.